Música Tava ali no canto, se me na te Sinto como plástro e como puja te Estou me no guardo, estou me noize C nurse CoDR, estou me noizar Ele amando, estou me no감이 Estou me no centro de chocolate Estante como um chocão e um só Eu vou te fazer vou sair Minha これha Estou em Земれた Eu acho ali no canto Estou me no botão, estou com o canto Estou como um relax para a pátio Umaこれ quale é mor satellite Ela não é que eu mor Não precisa de um e-mail Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Me tico carinho Me tico carinho Me tico carinho Me tico carinho Amém. Amém. Amém.